Olá, meu nome é Ricardo Fachin, CEO da FH, e hoje quero compartilhar algumas notícias importantes com você. A nossa empresa foi criada em 1999 e, durante nossos primeiros 20 anos, nos tornamos uma referência no mercado de tecnologia e software brasileiro, principalmente no mundo SAP. Desde 2019, somos parte da Intelligence, uma empresa do grupo NTT Data, um dos maiores parceiros SAP do mundo. A NTT Data é uma das marcas mais valiosas do mundo no setor de serviços de TI. A partir de 1º de abril de 2021, iniciamos um novo capítulo no Brasil. Adotaremos a marca NTT Data, sob o nome NTT Data Business Solutions. Este alinhamento, sob o mesmo nome, fortalecerá nossa marca com uma identidade comum, visão compartilhada e senso de pertencer a uma marca mundialmente reconhecida pela inovação. Nós somos parte da divisão de negócios especializada em SAP dentro do grupo. Possuímos uma excelente reputação nas organizações SAP locais e globais, além de sermos reconhecidos pelos nossos clientes como um dos principais provedores locais de software fiscal e também por nosso desempenho comprovado em inovação e excelência na entrega de projetos. Mas o que isso significa para você? À primeira vista, nada muda. Continuamos sendo uma empresa independente e autônoma, mantendo nosso modelo de negócios, nossa estrutura e, o mais importante, a nossa cultura com foco no sucesso de nossos clientes. Para nós, o relacionamento próximo e de confiança com nossos clientes, parceiros e colaboradores é de fundamental importância. No entanto, olhando mais de perto, com o NTT Data Business Solutions, seremos um parceiro ainda mais forte para impulsionar todo o potencial do seu negócio, já que temos acesso a um portfólio mais amplo de produtos e serviços. Mais do que nunca, você pode esperar de nós, parceria e colaboração, com foco na sua jornada para ser uma empresa inteligente. Na NTT Data Business Solutions, somos especialistas em fazer a transformação digital trabalhar para o seu negócio. Estamos felizes em dizer, we transform SAP Solutions into value. Falando português claro, nós transformamos soluções SAP em valor para os clientes. A nossa parceria de sucesso continua, agora sob um novo nome, mas certamente com valores e qualidades já bastante conhecidos. Muito obrigado por assistir este vídeo. Se tiver alguma dúvida, nossos executivos estão à disposição. Fiquem bem e até mais!